Bom dia, pra você ligado na tela da Bandi. Seja bem-vindo ao Tô na Área deste domingo. Hoje tem futebol, artes marciais, basquete e muito mais. E a gente começa falando do título do Boa Vista na Copa Rio. Para comentar essa conquista e falar do planejamento para o Carioca do ano que vem, recebemos aqui o Tiago Alves, diretor executivo do clube, que já passou ali debaixo da meta do Boa Vista, defendendo por muito tempo. Bom dia, Tiago. Prazer em recebê-lo neste domingo aqui no Tô na Área. É uma felicidade muito grande em receber uma pessoa aonde que hoje a Bandi Rio Interior tem uma gama muito grande de telespectadores na capital brasileira do açúcar e do petróleo. Bom dia, Campos. Muito obrigado. E você que é campista também. Obrigado da sua presença. Ô Haroldo, eu que agradeço. Um grande bom dia a toda a equipe do Tô na Área, aqui da Rede Bandeirantes. E é com prazer que eu venho falar do nosso Boa Vista. Eu quero que você fale pra nós dessa campanha maravilhosa que o Boa Vista chegou, claudicou, mas deu um voo, né? Graças a Deus. Não foi fácil, a caminhada foi dura. Foram adversários que venderam caro, que souberam valorizar a competição. Isso só trouxe mais glamour e mais alegria ao nosso título. Você foi derrotado. Você achou que seria muito difícil uma virada? Haroldo, eu vou te falar uma coisa, rapaz. Aquele jogo ali em casa contra o americano, quando a grande equipe do americano, quero parabenizar ao trabalho do americano, ao trabalho de todos que estavam à frente do americano, foi com louvor, porque eles chegaram à final da Copa Rio com o Boa Vista e também à semifinal da série B1 do campeonato estadual da segunda divisão, contra o Goitacais. Mas eu vou te perdoar de você me chamar de Haroldo, porque eu sou amigo do Barbosa Lemos. E o Barbosa Lemos tinha um grande narrador esportivo no antigo Parque da Madaré, da Rádio Campos Difusora. Um beijo pra você, meu querido Barbosa Lemos. Geraldo. Vou te perdoar. Geraldo, me perdoa. Tá bom? Obrigado. Agora, me fala, você procurou muitos jogadores experientes pra colocar nessa equipe. Hoje a Copa Rio tá com um nível bem mais superior? Sim, a Copa Rio é um produto da Federação do Rio de Janeiro que tem que ser valorizado pelo seguinte, além de dar um calendário no segundo semestre pra essas equipes de porte menor, ela dá vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro. Então você tem que ter no seu planejamento um olhar muito minucioso pra essa competição. E por isso que vocês buscaram jogadores experientes? Exatamente. A gente teve aí, a gente tem uma mescla na nossa equipe. A gente tem jogadores revelados pelo nosso clube e a gente foi buscar no mercado jogadores que vinham agregar. Lembrando algum deles? Ah, o próprio Júlio César do Vasco da Gama, campeão estadual pelos quatro grandes do Rio. Tem um que jogou no Flamengo muitos anos, foi pro Nordeste, foi pra fora, mas continua sempre jogando Boa Vista, né? É o Eric Flores, ele tá emprestado agora no Criciúma, mas retorna pra jogar o estadual com a gente em 2018. Nós trouxemos o Leandrão, atacante do Vasco, o próprio Felipe Gabriel. Nós mostramos no programa do último domingo o gol do Leandrão na final, né? O gol do Leandrão, poxa, foi... Olha, o Heraldo, é um jogador que a gente é, não só por ser o nosso capitão, mas é um grupo, um atleta exemplar, agregador, que abraça a causa, que sabe, que a gente tem muito carinho de tê-lo vestindo a nossa camisa. Falamos do bem-estar, vamos ver por que esse bem-estar aconteceu. Tá aqui um ícone que o nosso Léo preparou, a Copa Rio 2017, a campanha do Boa Vista. Campeão, oito jogos, cinco vitórias, dois empates, uma derrota, dez gols pró, quatro contra. Saldo de seis gols, parabéns. Obrigado. Oitavas, venceu o Olaria por três a um no segundo jogo, mas empatou o primeiro. Perfeito. Nas quartas de final, a portuguesa ganhou os dois jogos de um a zero. Perfeito. Em casa e fora, né? Perfeito. A semifinal contra o Tigres, empatou a primeira e ganhou a segunda. Perfeito. E a final contra o americano, perdeu em casa e ganhou lá na Rua do Gás. Aonde você foi? Na Rua do Gás, não. Foi lá em Cardoso Moreira. Cardoso Moreira. Dificultou um pouquinho mais pra gente. A gente teve essa logística, porque eu acho que muitos dos telespectadores não sabem, mas a base do Boa Vista, a estrutura do Boa Vista no dia a dia é no CFZ, no Centro de Futebol Zico, que fica no Recreio dos Bandeirantes. Então a nossa estrutura toda de dia a dia, de centro de treinamento, fica no Rio de Janeiro. A nossa sede é em Saquarema, em Bacaxá. Nosso estádio, onde nós recebemos e mandamos nossos jogos. Mas a nossa estrutura de dia a dia é no Rio. Agora, do Rio, vocês treinam no CFZ. Perfeito. Saia do Recreio, né? Perfeito. Para Bacaxá, vocês vão um dia antes pra Bacaxá? Sempre. Já tem uma logística lá preparada? Sempre, sempre. A gente tem uma casa de vencedores, né? O Boa Vista, normalmente, fica no Centro Brasileiro do Vôlei, na CBV, situado lá em Saquarema. Então a gente se hospeda na CBV. A gente tem uma parceria de longos anos com a CBV. Perde a Coné ali. Exatamente. Que é um centro de excelência maravilhoso, que nos dá toda a condição de chegar no dia do jogo e estar... Os jogadores que foram emprestados pelo Vasco da Gama retornam pra São Januário ou permanecem em Bacaxá? Olha, no caso do Leandrão, ele já tem um contrato direto com a gente. No caso do Júlio César, o empréstimo dele vai até dezembro conosco. Mas há uma conversa... Dezembro agora. Agora. Encerra o vínculo dele com o Vasco e, consequentemente, o vínculo dele com o Boa Vista. Mas tem o interesse de ambas as partes de fazermos um contrato pra ele continuar conosco aí pro Carioca 2018. Eduardo Aláx, continua? Continua. É o nosso treinador. Merece todo o nosso respeito. Foi um treinador que conseguiu desempenhar um trabalho nesse segundo semestre com o material humano e com a estrutura que nós podemos lidar. E fez um belo trabalho, tanto na Série D. Chegamos à segunda fase do Campeonato Brasileiro na Série D. E chegamos à final e com o título coroando o trabalho com a Copa Rio. Mostra essa... Pega esse troféu que ele é pesado pra caramba. Tem a medalha, né? Essa aqui é a medalha. Está pela férdia, né? Isso. Mostra aqui na câmera três. Esse aqui é o troféu de campeão. Beleza. Pra coroar. E, Heraldo, isso aqui é uma gentileza, um carinho com você. Ah, poxa. Obrigado a todos do Boa Vista, tá? Pelo sucesso desse seu programa. Parabéns. Muito obrigado, né? É uma pequena lembrança do nosso clube. Olha, eu quero que você leve o nosso abraço. Pra encerrar rapidinho, Léo. Pois não. O Boa Vista hoje, ele é uma empresa de... um clube de gestores, né? Perfeito, perfeito. O que está na frente da gestão hoje? É o nosso gestor, João Paulo Magalhães Lins, e o nosso gestor, Jônatas Abraão. Leve o nosso abraço a eles, a todos os diretores, a todos os familiares, e que esse sucesso do Boa Vista, que aconteceu em 2017, possa repetir em 2018. Muito obrigado. O programa Tô Na Área, da Bandirinha Interior, é pra valorizar os clubes do interior. Um bom domingo pra você. Obrigado, Heraldo. Eu que agradeço. E todo o sucesso do mundo pra vocês, que estão aí fazendo bonito na TV, mostrando o esporte, fortalecendo o futebol no interior. Um arbitral realizado na última quarta-feira, definiu o Campeonato Carioca de 2018. O regulamento precisa ser o mesmo deste ano, por obrigação do Estatuto do Torcedor. A seletiva começa já em dezembro, antes do Natal. E, afinal, será em abril, já que o calendário estará apertado em função da Copa do Mundo. Vamos ver aqui no telão. Série A. Carioca, Série A 2018. Regulamento e fase preliminar. Seis times jogam em torno único. Os dois melhores avançam à fase principal. Os quatro restantes vão para o Grupo X. Grupo X. Quatro times se enfrentam em turno e retorno. Os dois piores serão rebaixados à Série B1 de 2018. Joga no mesmo ano. Os dois turnos com semifinais e finais em jogo único. Taça Guanabara. Jogos dentro das chaves. Taça Rio. Um grupo enfrenta o outro. Fase final. Campeões do turno e dois times de melhor campanha acumulada fazem a semifinal em jogo único. Final. Ida e volta. Fase preliminar. Grupo A. América, Bom Sucesso, Cabo Friense, Goitacás, Macaé e Resende. Primeira rodada. 20 e 21 de dezembro. Macaé e Goitacás, Cabo Friense e Resende, América e Bom Sucesso. Fase principal. Grupo B. Bangu, Flamengo, Nova Iguaçu, Vasco da Gama, Volta Redonda e o primeiro classificado da seletiva. Grupo C. Botafogo, Boa Vista, Fluminense, Madureira, Portuguesa e o segundo classificado da seletiva. A primeira rodada da Taça Guanabara está entre dia 17 e 18 de janeiro. Volta Redonda e Flamengo, Boa Vista e Fluminense, Vasco e Bangu, Botafogo e Portuguesa, Nova Iguaçu e o primeiro classificado, Madureira e o segundo classificado. E o Resende já se reapresentou visando o estadual. Dois jogadores estão de volta. O zagueiro Tiago Salles e o experiente volante Rodrigo Souto. Já no Goitacás, a boa notícia é a renovação do técnico Paulo Henrique, campeão da segundona. Quem também está de contrato renovado é Felipe Surian, técnico do Volta Redonda Futebol Clube para a temporada 2018. O Tô na Área faz agora um breve intervalo. A gente volta já já. Sua família merece tranquilidade com a saúde em volta redonda, assistência cidadão, a qualidade em saúde, consultas médicas a partir de R$ 28,00, plano desconto familiar por R$ 19,90, assistência cidadão, convênio com clínicas médicas, odontológicas, laboratórios, além de cursos profissionalizantes, autoescolas, academias e no comércio em geral. Assistência cidadão, rua Luísa Pereira, R$ 191, aterrado. Vá conhecer a qualidade para a sua saúde, suas compras e bem-estar. A arte da leitura, ler, além de aumentar o vocabulário, ensina formas diversas de escrita, esclarece pontos, faz pensar, analisar, conhecer, viajar, se instruir, sorrir, chorar, sonhar. Um livro pode levar a outros mundos e elevar a capacidade de perceber o outro e a si mesmo. Um livro pode te fazer amar e escrever sua história de outra forma em outro lugar. Tô na área, está de volta com uma dica para você. A Sim Locações também tá na área com a gente. Empresa referência na locação de equipamentos tecnológicos e terminais interativos trazendo soluções modernas para você e para a sua empresa receberem seus clientes em alto estilo. Para mais informações, acesse simlocações.com.br Terminaram ontem os Jogos Estudantis de Volta Redonda. Milhares de alunos das redes municipal e estadual e particular da cidade deram um show de esportividade em diversas modalidades. Além da festa de encerramento, o sábado também foi recheado de finais. Sabadão movimentado na Ilha São João. Amanhã foi repleta de finais. Teve bola rolando nas areias do vôlei de praia, no gramado sintético do Futebol Society e na quadra para o futsal. Na categoria sub-18, vitória do CIEP Glória Russin. Pra gente é um motivo de muita felicidade. Acaba unindo toda a escola. As pessoas que nem estavam aqui responsáveis pelos jogos estão aqui torcendo pela gente. E a Gebre fez um grande espetáculo. O dia terminou com a cerimônia de encerramento, premiando os campeões e destaques individuais. E quem comemorou o título geral dos Jogos, acumulando mais medalhas de ouro, foi o Colégio Getúlio Vargas. Tem uma frase de um pedagogo alemão chamado Samuel Bleck, que ele diz o seguinte, que a educação é muito mais do que a educação física e esporte, mas é muito pouco sem elas. E nessa concepção, nessa ideologia, nesse pensamento, a gente propõe que na nossa escola, a atividade esportiva, os projetos que são paralelos às disciplinas que acontecem dentro da sala de aula, leve um novo conhecimento, um novo crescimento, um amadurecimento diferente, psicológico, educacional, social. Para a secretária de esportes do município, o lema Mude um Hábito funcionou. E levou os alunos não só a praticarem mais esportes, mas também a nortearem a vida pelos valores transmitidos pelo desporto. Eu acho que a gente está conseguindo, gradativamente, construir uma nova realidade nesse conceito de jogos estudantis, que vai muito além do jogo, da competição. Vem realmente, como a gente está falando, na mudança de hábito, na mudança de valores, e sempre em prol do bem comum, né? Para que a gente possa realmente fazer uma transformação através do esporte. E para não deixar a chama do espírito esportivo e do Fair Play se apagar, a Prefeitura Municipal de Volta Redonda pretende implementar um núcleo com os alunos que foram destaque nos jogos estudantis deste ano. Foi o que afirmou o vice-prefeito Maicon Abrantes, projetando a inclusão dos jovens da cidade no esporte de alto rendimento. Mas o objetivo é exatamente esse. A gente fazer um núcleo, depois aí da realização dos jogos, a gente fazer um núcleo com aqueles atletas que se destacaram mais para fortalecer e trabalhar aí a potencialidade de cada um. Dois lutadores de Barra Mansa conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu sem Kimono. No último final de semana no Rio, o Henrique Pimentel foi o campeão faixa roxa super pesado. E o Fabrício Mello ficou com a terceira posição na faixa roxa, peso pena. Eles são da Academia Nova União de Barra Mansa e estão aqui para falar mais deste evento. Muito bom dia, Henrique. Prazer imenso em tê-lo aqui no Tô na área. Igualmente. E de cara eu quero saber dessa medalha de ouro que eu queria que você ostentasse aí nessa câmera 3 para que os telespectadores possam ver que o Jiu-Jitsu também, da nossa região, tem medalha de ouro. Foi muito difícil, foi? Foi, foi complicado, sim. De cara eu encarei um camarada que era da Luta Livre, professor de Luta Livre, então eu já fui meio receoso para a luta. Ele bateu muito? Ele estava me pegando no ataque que a gente chama de guilhotina e após quatro tentativas eu fui defendendo e na última, faltando dez segundos, ele estava ganhando de quatro vantagens, a luta estava 0 a 0, faltando dez segundos para acabar a luta eu consegui fazer meus dois pontos e consegui ganhar a luta e para a final. Fabrício, muito bom dia. Bom dia. Você ficou em terceiro lugar, levou o bronze. Terceiro lugar. Mas foi um orgulho muito grande, né? Com certeza. Mostra aí. Coisa linda, rapaz. Mostra mais, mostra mais. Pelo menos no pódio você subiu, né? É isso aí, com certeza. Para subir no pódio, não importa se é o primeiro, o segundo, o terceiro, tem que estar lá, né? Ainda mais de ser a principal, é mundial, né? Esse campeonato é mundial, o principal, assim, do Jiu-Jitsu. É o mais visado por todos os atletas do Jiu-Jitsu. O Henrique, por que você começou a lutar Jiu-Jitsu? O que houve na sua vida de saúde? Você era muito grande, gordo, alto? Eu estava com um pouco de sobrepeso, né? Estava procurando um esporte, assim, comecei a fazer academia, mas ficou um negócio muito... Mesmas coisas todo dia. Eu queria uma coisa mais dinâmica. Eu procurei um esporte de luta e comecei no Jiu-Jitsu e me apaixonei logo na primeira aula, já. E no 15 dias de treino eu já fui competir, já. Claro que eu apanhei. Você tem mais de 100 medalhas. Aproximadamente 100 medalhas. Quais são as principais conquistas? Mas fala só duas ou três só, porque são 100 medalhas. Então, assim que... Aqui eu vou citar, é do europeu que eu fui esse ano em janeiro, né? Eu fiquei em terceira colocação lá, porque é um campeonato... Foi em Lisboa, Portugal, era um campeonato internacional. Então foi um campeonato bem importante. Eu trouxe as duas últimas que eu lutei em setembro. Uma foi em Vitória, no Espírito Santo também, o Open de lá, né? Que é da mesma federação, que é a principal federação de Jiu-Jitsu do país. E a outra foi em São Paulo, que eu moro há 15 dias antes desse evento, que eu lutei mais para me preparar também... E é internacional. Para esse evento. É internacional essa daqui. Mostra aí... Foi em Portugal, Lisboa. Foi em Fátima, Lisboa. Lisboa. Foi em janeiro desse ano. É. Fabrício, você, antes de lutar o Jiu-Jitsu, você já passou por outras modalidades, né? Com certeza. Quais são elas? Eu vim do Taekwondo e sempre treinando o Taekwondo, eu resolvi partir para o MMA, que é a mistura das artes hoje, que tem vários eventos assim, que antigamente chamado Vale Tudo. Aí eu tive a necessidade de aprender o chão, né? Aprender o Jiu-Jitsu, porque sem a luta de chão, para você ir para o MMA é complicado. Aí eu tive a necessidade de vir treinar e vim para a Barra Mansa. Eu treinava em Resende, aí comecei a treinar em Barra Mansa. Peguei o amor no Jiu-Jitsu também e comecei a competir no Jiu-Jitsu. Ô, Henrique, fala para nós, por que três anos que você já está no Jiu-Jitsu, tantas vitórias? Os outros que não sabem do Taekwondo, ou que você teve uma desenvoltura boa? Não, acho que assim, as coisas que eu tenho na minha cabeça é que primeiro você tem que acreditar, né? Acreditar que você é capaz de conseguir... E um pensamento desse hoje? Acredite, pois você tem fé. É isso aí. E segundo, treinar, né? Não adianta nada ser em treinamento e você não consegue chegar a lugar nenhum. Eu faço minha preparação física e faço meus treinos de Jiu-Jitsu também para focado e para ganhar, né? Sempre vou para ganhar. Qual o seu próximo evento, Fabrício? Vai ser agora o BJ Pro, né? Que até eu e o Henrique voamos. E vai ser no final do mês agora, né? No final do mês. Henrique, muito obrigado. De nada. A gente agradece muito você ter vindo aqui no Tonahari, a cidade de Barra Mansa, por ter um filho que está aí... Porque eu sei de Nova Iguaçu, mas já moro aqui há muitos anos. Ele passou a ser filho da cidade. 20 anos. Passou a ser filho da cidade. Então, é que você possa progredir, não só na sua vida esportiva, mas também na sua vida intelectual. Muito obrigado pela sua participação. Show. Fabrício, show de bola. Parabéns. Muito obrigado, viu? Você leva um grande nome. O nome do meu caçula. Fabrício. Bom domingo para vocês. Eu que agradeço. A bola rola hoje, quarta-feira, pela quinta rodada do segundo turno da Série C do Estadual. Vamos ver aqui no telão. Série C, segundo turno, quinta rodada. Campos e Tomazinho, hoje às três da tarde, no Arizão. Casimiro de Abreu e Campo Grande, hoje às quinze horas, no Birajara Ramos. Miguel Couto e Pérolas Negras, hoje às quinze horas, no Lousadão. Esporte Clube Resende e Teresópolis, hoje às quinze horas, Los Larios. Rios, Trense e Paduano, quarta-feira, três da tarde, Lousadão. Hora do intervalo. No próximo bloco, tem mais esporte para você. Voltamos já já. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo, com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando, sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android e OS e Windows Phone. Em 1482, surgiu o primeiro cartaz de que se tem conhecimento, que anunciava uma manifestação religiosa para o grande perdão de Nossa Senhora. O primeiro publicitário e criador da primeira agência foi Volei Palmer, que ficou conhecido ao planejar a publicidade de vários anunciantes em 1841, na Filadélfia e Boston, cobrando dos periódicos 25% do custo dos anúncios. O Tona Área está de volta. Estão definidos os times do Rio de Janeiro nos torneios nacionais no ano que vem. Vamos ver aqui no telão o que os times de menor investimento vão disputar em 2018. O Volta Redonda vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele ficou em oitavo colocado na Série C de 2017. O Macaé, ele foi rebaixado da Série C. Ele vai disputar o Brasileiro da Série D. O americano, vice da Copa Rio, ele também disputa a Série D. Na Série D, o Nova Iguaçu, quinto colocado do estadual. O Madureira, sexto colocado do estadual, também disputa a Série D. Na Copa do Brasil de 2018, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e o Boa Vista, que foi campeão da Copa Rio, já estão classificados. Existe uma fila de espera para a Copa do Brasil. Caso algum clube do Rio de Janeiro que esteja na Copa do Brasil e vá para a Libertadores da América, aí vem Nova Iguaçu em primeiro, em segundo, Madureira, em terceiro, o Volta Redonda. Subindo para a Libertadores, sucessivamente vai subindo um por um para a Copa do Brasil. E agora o futebol americano. Pela Liga Coliseu, no domingo passado, o Mangaratiba venceu o São Gonçalo por 14 a 10. E hoje o Campos recebe o Gruçaí às duas da tarde no Calabouço. Pela Liga Nacional, os times do interior estreiam no Playoffs. Às 10 da manhã, o Volta Redonda Falcons pega o Rio Preto no interior paulista. E o Macaé Oilers enfrenta o Imperadores em Juiz de Fora às 10 e meia da manhã. Termina hoje o Campeonato de Basquete de Volta Redonda. Logo mais, o Ginásio do Santa Cruz cedia a decisão do terceiro lugar entre Volta Redonda Baylers e Basquete União. E na sequência, a finalíssima entre 021 de Porto Real e Titãs de Nova Iguaçu. E para saber a expectativa para esses jogos, recebemos o Rodrigo Alves, coordenador do 021, e o João Gabriel, atleta do Volta Redonda Baylers. Muito bom dia. Bom dia. Prazer imenso em recebê-los no Tona Área. É uma modalidade um tanto quanto diferente, que a gente estava conversando nos bastidores, que eu acho que, eu tenho certeza, que a preparação física, a força física é maior do que a do futebol no basquete. O Rodrigo Alves, a gestão, a logística de uma equipe como é o 021 é muito difícil? É bem complicado. A gente tem que se ajudar. Como a gente não tem, assim, um patrocinador, não tem muito apoio, vamos, assim, nos ajudando. A logística, carona ali, carona ali. E aí a gente vai chegando... O comércio de Porto Real é muito pequeno, né? Sim, muito pequeno pra nos apoiar. O comércio não é forte na cidade. O Gabriel, que tá aqui, o João Gabriel, ele que é atleta, jogador do Volta Redonda Baylers. Morador do bairro Vila Rica, né? Isso. Grande bairro, Vila Rica, Tiradentes, em Volta Redonda. Um bairro. Como é que tá a competição? Essa final que daqui a pouquinho vocês vão ter, disputando o terceiro lugar. O Volta Redonda Baylers, foi bem na competição? Bom, a gente foi muito bem na competição, mas nas quartas, na semi, no caso. Infelizmente, a gente caiu, mas a gente não caiu sem dar o sangue. Foi um jogo bom, foi disputado, mas foi decidido nos detalhes. Você joga contra o Titã, contra o... Basquete União. Basquete União. Você já conhece o adversário? Sim, a gente já jogou uns amistosos com eles. E a gente já sabe o que a gente pode fazer pra sair com a vitória. Agora, o Rodrigo, você já conhece o Titã de Nova Iguaçu? Sim, conhecemos. Eles eram da mesma chave nossa. Nós nos enfrentamos na fase classificatória e a gente conseguiu ganhar por três pontos. É uma equipe muito forte e a gente precisa também dar todo o gás pra tentar vencê-los. Agora, vocês têm batido na trave em outras competições, né? É verdade. Chegou a hora de ser campeão? Se Deus quiser, o 021, esse ano, completando 21 anos, a gente tem que trazer esse título pra nossa equipe. A maioria dos jogadores do 021 é de Porto Real? Não. Nós temos atletas de Porto Real, Resende, Barra do Piraí e alguns amigos também que é da capital. A gente une essas forças a poder representar a cidade de Porto Real. E o Volta Redonda, Baylor? Tem muitos atletas de Volta Redonda ou é um pingado também, é um catado de outras cidades? Bom, a maioria dos atletas são todos de Volta Redonda. A maioria são todos. Inclusive, parece que vocês já representaram o Clube dos Funcionários, né? Isso, alguns atletas da minha equipe já jogaram. Eu também, inclusive. Você. Eu me lembro disso, você jogando pelo Clube dos Funcionários, há uns três anos atrás, se não me falha a memória. Por aí, é. Por aí, né? Mas, essa competição tem sido o agrado dos torcedores? Como é que andam os ginásios? Tem recebido bom público? Sim, tem recebido. A maioria do público é parentes, familiares, amigo dos atletas. O pessoal do basquete é muito unido. E aí, tem comparecido, sim, no ginásio para competições. É, né? João Gabriel, qual a expectativa para a próxima temporada do Volta Redonda Baylers? Existe já alguma coisa? Já estão pensando no futuro? Bom, a princípio, a gente fala em LSB, mas a gente tem que correr atrás primeiro de patrocínio, transporte, tudo isso, e buscar mais reforço no nosso time. E também, ano que vem, buscar o título do campeonato da cidade. Esse ano a gente veio forte, mas ano que vem a gente vai vir mais forte ainda. Rodrigo, Alves, quero que você leve o nosso abraço a todos os atletas que vão se encontrar daqui a pouquinho no ginásio lá do Santa Cruz, em Volta Redonda. Que vocês possam ter uns jogos brilhantes, com a torcida vibrando nas arquibancadas e que possa ilustrar com alegria este domingo de lua cheia. Muito obrigado da presença do 021 conosco aqui. Obrigado. A gente agradece a oportunidade para ter olhando a nossa modalidade esportiva do basquete também. Obrigado. João Gabriel, eu quero que você leve o nosso abraço aos seus companheiros, aos familiares dos atletas que vão daqui a pouquinho disputar o terceiro lugar em Volta Redonda. Com certeza. Eu deixo do meu time aqui também e da minha cidade. O Tô na Área desta semana fica por aqui. Se você perdeu algum trecho do programa de hoje, acesse o YouTube da Bande Rio Interior. A gente volta no próximo domingo às 9 da manhã. Uma ótima semana a todos e até lá. A gente volta no próximo domingo às 9 da manhã.